Amanheceu o dia, vamos ver como que tá, olha que tem dois gatinhos, um cachorrinho, outro cachorrinho, um cachorrinho, são seis horas da manhã, tá, olha que são seis e meia, olha que bonito, que bonito, e você gatinho, não tá com medo, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, olha que bonitinha, olha, olha que bonitinho, hum gatinho, tá gostando da brincadeira, tá gostando gatinho, hum, 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 que bonito, ó, vamos balançar, vamos fazer uma corrente pra você, pode, pode fazer uma corrente, hum, 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 uma corrente, vamos ver o que que ele faz, vamos ver se ele vai tirar, hum, ó, 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 está correndo, hum, tirou, hum, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Meu, meu. Muito rápido, né? Vamos devagarzinho. Devagar, devagar, devagar. Que bonitinho, gatinho. Que bonitinho, isso. Olha que fofinho. O que você vai brincar agora? Vamos brincar demais? Tchau, gatinho, tchau. Tchau, dá a mãozinha. Dá a mãozinha, gatinho. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Isso, dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Tchau. Tchau, gatinho, tchau. Tchau, cachorrinho. Tchau, cachorrinho. Tchau.